sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigo queridos ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje como eu havia prometido, nós vamos pegar o capítulo 26 da obra No Invisível de Leão Deni, que é uma obra que trabalha sobre a mediunidade, espiritismo e mediunidade é o subtítulo e vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade gloriosa. Leão Deni fala assim, Os médios de nosso tempo, com muita frequência, são desprezados, desdenhados, perseguidos. A nossa edição é de uma tradução de 1911. Então ele está falando desse desprezo, desse desdenhamento, dessa perseguição e pode ser que para muitos de nós isso causa espécie. Não, mas o médio não é assim, não. Ele, hoje a mediunidade espiritismo está até na moda, mas aí vamos ver o que está na moda, o que está na moda. Vamos ver se aqueles companheiros que exercem a mediunidade com Jesus, o cuidadinho de ser médio, espírita, eles não são olhados com um certo estranhamento, às vezes até entre os seus pares. E fulano quer ser mais real que o rei? Ou está querendo aparecer? É algo, não é? Se a gente observar com cuidado, não está tão distante assim da nossa vivência, embora naquele momento a situação fosse bem mais grave. Nem se compara, gente. O que os nossos antecessores passaram, a gente hoje é como se nós encontrássemos o terreno já limpo, tudo isso, porque a perseguição era pessoal mesmo, não era só em relação à mediunidade, era pessoal, a criatura ironizada, muitas vezes perdia determinadas vantagens da vida social, porque era médium, porque frequentava a casa espírita, inclusive até em algumas casas a gente pode ver que tem a história do espiritismo, a casa espírita era, vamos dizer assim, registrada na delegacia de costumes e diversões. E esse hábito que ainda se tem de escrever o nome, né? Algumas casas tem isso, o livro de frequência, era porque a delegacia era avisada com antecedência dos frequentadores, era avisada e ali tinha o documento, tudo isso ficava fichado na delegacia. E uma outra questão que eu aprendi, por que que se fala espiritismo de mesa, espiritismo de mesa branca e a gente muitas vezes até sorri do outro ironiza? Era assim, gente, os companheiros tinham os livros, né? E estudavam, né? Bem, e baixinha a reunião mediúnica, a reunião com fenômeno mediúnico. E aí, para aquela reunião, a delegacia tinha o nome das pessoas participantes. Mais ou menos, lá passada uma hora, começava a reunião, viram os policiais a cavalo para verificar, para conferir a listagem do livro e as pessoas que ali estavam. E aí, naquele momento, né? O que que eles faziam? Eles que estavam estudando, eles pegavam os livros, colocavam dentro da gaveta e tinha a toalha e colocavam a mãozinha, as mãos, né? Sobre a mesa. E aí era feita a conferência, entregue o livro novamente e ficava tudo bem. Então, é isso. Porque naquele momento, olha que coisa bonita, gente. O livro era um grande tesouro. Era tradução, não era uma coisa tão barata, não era acessível a todos. Então, para aqueles companheiros, os pioneiros, perder o livro seria uma algo muito grande, assim, um prejuízo muito grande para eles. Era um grande tesouro. Então, eles escondiam evangelho, livros dos espíritos, escondiam na gaveta, naquela gaveta e tinha a toalha branca que o cobria. Então, era como se fosse um estudo oral. E a gente hoje, meus amigos, com tanta facilidade para ler, para ouvir, para estudar, alguns de nós não dá o devido valor a essa oportunidade, não é? Hoje a gente pode ler, a gente pode ler, ah, não tem dinheiro para comprar livro, as casas espíritas têm biblioteca, eu posso ir na biblioteca pedir o livro emprestado, né? Se não conseguir ler naquele prazo, eu posso pedir a renovação do prazo. Até pelo smartphone, eu posso ouvir, eu posso ouvir os livros e acompanhando aos pouquinhos. Temos a nossa rádio Rio de Janeiro, que faz os estudos periódicos, os estudos regulares, desculpe, sistematizados, né? Das obras, através do programa Luz na Penumbra. Temos também a atualidade da doutrina espírita, nos diferentes programas, respondendo aos ouvintes, debate na Rio. Temos estudo de medicina, de educação, temos tudo, gente. Com muita facilidade, acessível a todos nós. E a gente, muitas vezes, não aproveita tanto quanto os pioneiros, os bandeirantes do espiritismo fizeram, mesmo sendo desprezados, desvenhados e perseguidos. E continua Leão Denis falando. Mas, se, com o olhar, abarcar-lhes a vasta perspectiva da história, a mediunidade, sobre os seus diversos nomes, vos aparecerá como o que houve de maior no mundo. Então, aqui, Leão Denis, com a sua cultura, com a sua leitura, né? Com o seu saber mesmo, ele vai convidando a gente, para não ficar só na palavra dele, não. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar o que é a mediunidade nos diversos nomes, porque nem sempre é falado que é médio, nem sempre. E, até hoje mesmo, a gente vê situações mediúnicas, mas o corpo, ele fala assim, bem, mas isso não é mediunidade, não. Isso não é, a gente não trabalha com o espírito dos mortos, não. A gente ouve essas, essas falas de alguns companheiros, né? Então, ele vai falar, quase todos os privilegiados, ele vai falar aqui, ó, profetas, videntes, missionários, mensageiros de amor, de verdade, de justiça, quase todos foram médios, nesse sentido, de que se comunicaram com o invisível, com o infinito. E a gente vai vendo essa questão da mediunidade nas das descobertas, nas navegações. A gente já pensou, vamos pensar nas grandes navegações. O que que era a criatura no momento em que ele só tinha um bússola, a bússola e o telescópio só, para se orientar? Não tinha esse recurso todo que nós temos de satélite, tudo isso. A criatura sair, para encontrar uma nova terra. Olha só. Tem o conhecimento anterior? Claro que tem. Mas a história conta que muitos sonhavam com isto. Olha o sonho, olha o desdobramento, olha a possibilidade sonambúlica. E isso dava tanta esperança, tanta certeza, que eles conversavam com os seus pares, não é isso? Conversavam com os pares. E acabava convencendo e formando as expedições para conseguirem chegar ao resultado. E ele continua mais para a gente. Poderíamos dizer que sob muitos pontos de vista, o gênio é uma das formas de mediunidade. E o que que é o gênio, gente? É aquela criatura que enxerga o que ninguém enxergou, embora muitas vezes pareça até lógico e óbvio, mas até ali ninguém havia se preocupado com aquela questão, com aquele assunto. E de repente aquele companheiro vai e descobre, né? E penetra, analisa, aprofunda. Os homens de gênio, continua a denir, são inspirados no sentido transcendental e fatídico desta palavra. Inspiração. no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, desculpe, capítulo 16 de O Livro dos Médiuns, no item 188, a gente tem as variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. E no item 190, a gente tem médios especiais para os efeitos intelectuais, aptidões diversas. E no item 4 do tópico 190, tem assim, médios inspirados, aqueles a quem pensamentos são sugeridos pelos espíritos. Na maioria das vezes, a sua revelia, quer para os atos comuns da vida, quer para os grandes trabalhos da inteligência. Então, é essa inspiração que é maravilhosa e que a gente percebe que o homem de gênio, ele apresenta isso, né? Então, aí ele fala, é inspirado no sentido transcendental, quer dizer, essa visão da espiritualidade, essa visão que transcende a experiência material. E ele reflete o quê? O pensamento superior. Sua missão é desejada. É através deles, olha que coisa linda, gente, que Deus conversa com o mundo. Olha só, quantos queridos médios inspirados que têm sido para nós uma referência de Deus na nossa vida. E o lindo é que é nas diferentes áreas de atuação. Na área religiosa, temos os santos, os profetas, os bons espíritos, os mestres, os gurus, a gente pode dar o nome que quiser dar, né? Na área da ciência, no momento, estamos vivendo isso, em que se luta pela descoberta de uma vacina, e é tanta gente trabalhando, é tanta gente se dedicando, é tanta gente renunciando à própria vida para conseguir, e a gente não vê nisso Deus, gente. A gente não vê que essa fortaleza, essa renúncia, tantos tão jovens e tantos tão idosos, que poderiam estar fazendo outras coisas, estão na dedicação por amor ao próximo. Não é uma conversa de Deus com todos nós? E aí está aqui. É através deles que Deus conversa com o mundo. É através deles que chama e atrai para si a humanidade, que não é possível, gente. Só se a gente estiver muito, é endurecido. Que após um benefício que nos seja trazido, não pensemos, não trabalhemos, o sentimento de gratidão a Deus. E aí, como é que eu vou ser grato? Procurando entender, procurando estudar um pouquinho, né? Perceber que ser é esse, que que entidade é esse, que Deus, que é isso, que que é isso. E como é que eu posso me ajustar no entendimento dessa paternidade divina? E continua Denis falando. Suas obras são fanais que ele acende na longa estrada dos séculos. Então, o homem de gênio é uma referência. Essa intuição, essa transcendência, né? Essa certeza de uma atividade superior, de uma vida superior, é que leva até as conquistas da vida material, sim, que vão levar ao progresso, que vão levar ao bem-estar, que vão trazer a cura, que vão trazer uma melhoria na condição da vida humana, mesmo estando num planeta de provas e de expiações, como é o nosso. E aí ele continua. Devemos, por isso, considerá-los como simples instrumentos e não tem eles direito algum à nossa admiração? E aí Denis vai falando alguma coisa que a gente, às vezes, fala assim, não, olha só, não, 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 porque se eu vou elogiar, se eu vou falar, o fulano vai ficar vaidoso. Olha só, amigo, a criatura não fica vaidosa, porque o outro falou, não, a criatura fica vaidosa porque ela é vaidosa, ela tem a semente. O outro só jogou ali o adubozinho, floresceu e tudo, mas a criatura tem essa questão. Então, ele vai falando aqui, nessa valorização não é nem praticamente do médium, mas da mediunidade. A gente tem que observar, analisar, entender e muitas vezes se admirar, porque os fatos são interessantíssimos e são de muita edificação para aquele que sabe aproveitar. E ele diz, então devemos, por isso, considerá-los como simples instrumentos e não tem eles direito algum à nossa admiração. E aí, Denis fala, tal não é o nosso pensamento. O gênio é, antes de tudo, uma aquisição do passado. Quer dizer, o que é a genialidade? É algo que o espírito, ao longo do tempo, ele foi construindo, né? O resultado de pacientes estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação. Então, ele vai dizendo, né? O resultado de pacientes estudos seculares, para a gente não achar que a genialidade é fruto de um estalar de dedo, não é assim não. É estudo, né? É trabalho, é este trabalho que constrói a estrutura da vida e a estrutura do ser, né? Então, ele coloca estes dos gênios desenvolveram no ser aptidões imensas, uma sensibilidade profunda que o predispõe às elevadas influências. Então, gente, por incrível que pareça, para a gente amar o belo, verdadeiro, justo, a gente tem que amadurecer. É o que Kardec fala do amadurecimento do senso moral, porque senão, a gente continua no rasinho, no terra-terra, se contentando com o simples fenômeno da busca da sobrevivência. Com certeza ele é importante e é, mas não é só isso. Filho de Deus tem muito mais a seu dispor. E aí, Denis continua. Deus reserva a luz unicamente àquele que durante longo tempo a procurou, desejou, pediu. E aí a gente já pode parar e pensar. Eu estou procurando, desejando, pedindo essa luz? Ou eu estou querendo muitas vezes que isso me venha de uma forma gratuita, de uma forma barata, sem trabalho, sem esforço. Porque o gênio, ele trabalha. E aí ele fala, Schlegel, falando dos gênios, faz essa pergunta. São verdadeiramente homens esses homens? E aí Denis fala, sim, são homens. Por tudo que eles têm de terrestre? Pelas suas paixões, suas fraquezas. E aí é uma coisa interessante, que às vezes eu vejo o gênio, vejo o médium, vejo aquela criatura que fez alguma coisa boa. No momento infeliz, eu falo, você está vendo? Por isso que eu não acredito em nada. Logo vi. Gente, fazem parte da humanidade. E fazendo parte da humanidade, são imperfeitos, como nós, aliás, é melhor falar, são perfectíveis como nós. Só que em muitos, já há uma percepção mais avançada do sentido da vida para um determinado aspecto. Mas muitas vezes para outro aspecto, ele ainda não está amadurecido. E aí ele coloca, sofrem todas as misérias da carne, as enfermidades, as necessidades, os desejos materiais. Mas, no que são mais do que os homens, o que neles faz o gênio é o acúmulo das riquezas do pensamento. Esta lenta elaboração da inteligência e do sentimento, através das vidas inumeráveis. Tudo isso, fecundado pela inspiração do alto, pela comunhão constante com os mundos superiores. O gênio, sob suas mil formas, é uma colaboração com o indivíduo, uma assunção da alma humana para Deus. Então, é aquele que já está nesse trabalho consciente há mais tempo. Quem está há mais tempo trabalhando, com certeza vai ter uma competência, vai ter uma ligação, vai ter um fluido mais apropriado para a absorção dessas ideias. E aí ele vai dizendo, os homens de gênio, os santos, os profetas, os grandes poetas, sábios, artistas, inventores, todos aqueles que engrandeceram o domínio da alma, são enviados do céu. São os executores dos designos de Deus no mundo. Olha, a segunda vez, a primeira vez ele fala, é através dele que Deus conversa no mundo, mas conversa através de quê? De uma execução, de um trabalho. É por isso que Einstein falava que a descoberta, a invenção, é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Quer dizer, eles trabalham bem e por isso estão executando os designos de Deus. Toda filosofia da história está. Existe um espetáculo mais belo do que essa corrente medianímica, interrompida, que religa entre si os séculos, como as páginas de um grande livro de vida e conduz todos os acontecimentos, mesmo os mais contraditórios na aparência, ao plano harmonioso de uma majestade e solene unidade? Porque é assim, em vários pontos, com várias criaturas, em várias culturas, mas existe uma unidade. Essa ideia de Deus, essa ideia da bondade, essa ideia do amor, essa ideia do progresso, essa ideia do bem. Ela sobrepuja qualquer barreira. Isso não é lindo, meus amigos? E ele coloca, primeiramente, aparecem os grandes iniciados do mundo antigo, os pais do pensamento, aqueles que viram o espírito brilhar sobre os cumes ou se revelar nos santuários da iniciação sagrada. Orfeu, Hermes, Crisna, Pitágoras, Soroastro, Platão, Moisés, os grandes profetas hebreus, Isaías, Ezequiel, Daniel. Mais tarde, virão João o Batista, o Cristo e toda a pleia de apostólica, o vidente de Pátimos e a explosão medianímica do Petencoste, que vai iluminar o mundo, segundo a palavra de Joel. E ainda a hipatia, a Alexandria e Vêleda, a Druidiza. Então, a gente está vendo, gente, que a mediunidade é de todo sempre. E aí ele termina dizendo, é no silêncio ao gusto das florestas e das montanhas, pelo desligamento das coisas sensíveis, na meditação e na prece, que o profeta, o vidente, o inspirado, se preparam para a sua tarefa. O invisível só se revela ao homem solitário e recolhido. Platão recebe sua inspiração no cume do imeto, Maomé no Monte Ira, Moisés no Sinai. Jesus comunica-se com o pai, em lágrimas e em prece, no Monte das Oliveiras. Então, queridos, é esta questão da mediunidade gloriosa que Denis vai magistralmente desenvolver nesse capítulo. Mas por hoje, o tempo acabou, ficamos por aqui. Espero que o dia seja de muita gratidão e de muita reflexão desses amigos, por esses gênios que nos aproximaram de Deus através da mediunidade. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando Sobre a Mediunidade.